Amém 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 E, hái de, hái de, hái de, hái de, hái de E eu lak, tal, tal, o choku, o yumare blazim O humore blazni O dume krumasum te Pef nishti gali O dume krumasum te Pef nishti gali O haite Cishe kafa no te O cishe kafa no te O cishe kafa no te En koate En koate O bingilani hayde Ven meşhurete Yala meşhurete O te kumat hayde Tübe se haruba O yana se haruba O yana se haruba Ego semane hayde O yana se haruba 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 Amor 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 E já comem, hajde, kadal-tal me knu Kadal-tal me knu O, shipnine, mame, amas me haru O, amas me haru O, kadal-tal, o, hajde, qishka njojka nata Qishka njojka nata O, mas joj, tomor, njall, o, yalla, gurbetli O, yalla, gurbetli O, nadhe, mame, hajde, yalla, me, shoçni O, yalla, me, shoçni O, amas me haru O, amas me haru Oh, aman, aman, aman Não é nada, não é nada, não é nada Oh, pac-me lhe tenta, pincelar Oh, pac-me lhe tenta É me sento, né, aí, te, lão, melancor E a lão, melancor Oh, pac-me lhe tenta, pincelar Oh, pac-me lhe tenta, pincelar Oh, pac-me lhe tenta, pincelar Pincelar o pac-me lhe tenta Oh, pac-me lhe tenta, pincelar o pac-me lhe tenta Oh, pac-me lhe tenta, pincelar o pac-me lhe tenta Oh, pac-me lhe tenta, pincelar o pac-me lhe tenta Oh, pac-me lhe tenta, pincelar o pac-me lhe tenta Oh, pac-me lhe tenta, pincelar o pac-me lhe tenta Obrigado.